Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo barra vlog pra vocês tentarem topar minha testa, porque, né, é muito grande. Hoje é sábado, dia 4 de abril. Hoje a Emanuele completa 4 meses, gente, tá voando, voando, voando. Meu Deus, parece que foi ontem que eu estava arrumando as coisas pra ir pro hospital. E a Emanuele já tá aqui, gente, fazendo 4 meses hoje. Vou mostrar pra vocês tudinho aqui. Nós vamos fazer só um bolinho mesmo, bater um parabéns e bater fotinha, né, como de costume. Nós iríamos comemorar o quarto mês-versário dela lá em Belo Horizonte, na casa da madrinha dela. Porém, com essa pandemia, né, aquele vídeo de coronavírus, a gente conversou com a Ana, né, e nós entramos em um acordo que a gente vai, talvez, mais pra frente. Mas, por agora, a gente não vai viajar, né, e não pode, né, por causa disso tudo que tá acontecendo. Então, nós vamos fazer aqui em casa mesmo. O bolinho já tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. O tema vai ser coelhinha, porque abril é mês de Páscoa, né, semana que vem, a gente já é domingo de Páscoa, então, nós vamos fechar ela de coelhinha. Aqui, ó, pra eu mostrar pra vocês a roupinha. Peraí, rapidinho, so, que coisinha mais fofa. Olha os detalhes desse macacãozinho, perfeito. Ela é da Lidia Acessórios, tá, eu vou deixar o contato dela passando aqui pra vocês o Instagram dela, mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela faz uma infinidade de fantasias e são todas muito lindas, são bem diferentes. Olha aqui atrás dessa roupinha, que coisinha mais linda, gente, tô doida pra colocar nela aqui já. E aqui tem, ó, a tiarinha da coelhinha. Gente, a Lidia arrasou demais, demais. Vou colocar aqui nela agora, né, na verdade eu tenho que colocar os negócios no bolo primeiro, pra tirar a fotinha. Mas aí vocês vão tá, é pra cá, vocês vão tá acompanhando aqui tudinho comigo, gente. É muito lindo. Aqui tem os topos, né, topinho de bolo aqui, Manu, 4 meses, se eu não colocar no bolo, que eu pedi o bolo pra Jaque, todo branquinho. Aí eu vou colocar isso aqui agora no bolo já. Mas olha, eu tô encantada com essa roupinha. Lidia, muito obrigada, amiga, você arrasou demais. Como eu disse pra vocês, gente, as roupinhas que ela faz, tanto pro necessário de menina e pra menino, são super diferentes, gente. São um mamadinho já, ó, tava na geladeira. Fiz ele bem branquinho assim, me ajuda aqui, Pedro, a abrir. Porque eu vou colocar... Uhul! Diferente, né? Eu vou colocar o topo, ó, que a Larissa do Ateliê Santos vai se analisar pra vocês. Essa embalagem da Benecake, ó, é assim, perfeita. Eu guardo todos esses negócios, ok? Aqui, ó, tá rasgado aqui, ó, tira por aqui. Você largou? Não, já tá, mas quebrou. Aí eu vou te dar mais tempo. Ó, aqui tá o bolo, ó, como... Nossa, gente, tava um calor hoje. Agora, como eu te dei? Agora eu vou colocar... Pega o meu celular, Pedro, que eu tenho que ver. Eu acho que tá... Aham, tá cheirando de café. Agora eu vou colocar, ó, de acordo com o aqui pra você me ajudar, Pedro. Vou mostrar pra vocês aqui a foto que eu pedi pra Larissa fazer o topo, ó. Foi esse aqui, ó. Tá vendo? Aí ela fez o topo pra eu colocar. Foi esse aqui, ó. Então vamos lá, né? Eu vou escolher a parte mais lisinha aqui, que é essa aqui, de frente. Vai com a narizinha corretinha. Vai com a narizinha corretinha. Vai com a narizinha corretinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Vida de mãe é assim, a gente planeja uma coisa em cima da hora, não dá Ela ficou desinquieta, porque ela tá com sono pra dormir O jeito que eu tava batendo a foto ali em cima da cama, não tava gostando, enfim Minha sogra tá tentando fazer ela dormir, porque agora eu vou preparar outro cenário Tirei um edredom ali, eu vou colocar esse edredom em algum lugar Esse edredom não, esse ficou brilhento Em algum lugar, algum lugar pra mim ver se vai ficar melhor do que estava Porque eu não gostei das primeiras fotos que a gente fez Ficou tipo assim muito ruim, sabe? Aí eu vou ver se agora, quando ela acordar, dá Vou de acordar Colocamos a roupinha aqui de novo, ali tá o bolo, não tem um cenário aqui Agora vamos ver se a fotinha vai dar certo Segurada aqui na foto, gente Papai E aí papai? E aí papadinho, papadinho, papadinho Acende a luz, Pedro lá Papadinho, papadinho Papadinho, papadinho amanhã vem para tirando 20 é vocêsorders. gonna, meu neném. Goddianey, pra awhile ser humano vai. 12, 3. Pra esse ensino vai. 12, 3. velho dele vai. Quanto é, meu neném. Quanto é, meu neném. Quanto é Minuten fazer? Não dá de ideia. Quanto éammã? tem 3 diasens. Bom dia, meus amores! E hoje é outro dia Ontem eu vloguei pra vocês Um pouquinho aqui do Meio ensaio da Manu Tô aqui já, hoje é outro dia Já tô sem unha, tirei tudo, gente Não tô aguentando, mas tá correntinha Tá acabando comigo Tô perdendo minha dignidade, eu não tenho seio, eu não tenho unha Cabelo tá caindo Enfim, vou tomar um banho aqui agora Vou tá vlogando um pouquinho aqui hoje Tá bom do meu dia? Bom, eu tomei meu banho, tô falando baixinho Porque ela se encontra ali, ó Ah, eu virei também O lado do cobre-leite, tá vendo? Tava desse lado aqui, ó Aí eu rumei a cama, eu virei Assim que ela acordar, vou dar o banho nela Eu separei aqui as coisinhas E eu tirei também Esse outro cobre-leite que eu tirei ontem A fotinha dela de coelhinha Hoje eu vou tirar Eu amei, gente Do jeito que ficou a foto aqui Em cima desse cobre-leite Aí eu vou tirar Com essa roupinha, olha Que linda Aí eu peguei aqui o lacinho, né? Pra combinar Lacinho não Vocês sabem O jeito que eu gosto de laço Um lação Aí aqui tá o bodyzinho Aqui tá a fraldinha, né? Pente e É pomada Eu vou esperar ela acordar E vou dar o banho nela E vou colocar esse lookzinho Aí eu vou tirar a foto Vocês vão acompanhando aqui também Aí eu acho que eu também Vou colocar uma blusinha vermelha Eu não sei Se Eu vou tirar também Mas eu acho que eu quero Tirar uma fotinha com ela também Já estou Eita Aqui não quer focar Já estou pronta Manu tá acordada já Vou dar um banho nela aqui agora Coloquei A blusa A blusa vermelha Que eu falei que ia colocar, né? Pra ficar um pouquinho parecida com ela Soltei o cabelo Passei o batom Só que eu não tô gostando desse batom Esse batom era nude Porém ele tá no resto do resto E aí eu não gostei muito da cor não Preenchi em sobrancelha também, ó E passei o lápis debaixo do olho E agora Vou dar o banho nela Eu já tô pronta Vou arrumar ela Pra gente tá fazendo a minha foto com ela Vou tentar fazer uma foto com ela E tentar fazer a foto dela sozinha, né? Vamos ver se vai dar certo Ontem eu consegui fazer nela de coelhinho Como ontem eu também não consegui tirar uma com ela Então hoje eu vou tentar tirar, né? Só eu e ele Oi, titia Eu já vou tomar um banho Pessoal, gente, ó Que delícia O neném tá no banho Mas meu neném não gosta de ficar assim Deitadinha, né? Apoiada Daqui a pouco ela irrita Aí ela senta Tô dando banho nela, ó Com esse sabonete da mamãe bebê Ele é uma delícia E ele é meu amostinho 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 But we know We can't wider what doesn't grow Give up, let it go But we fell apart, just didn't hide You say at least it was worth the try At least it was worth the try Que neném lindo Coloquei aqui, ó, o sapatinho, só que tá enorme Pega aí, meu bem, o outro pá E aí a gente vai tirar agora Tchau 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 é rapaz a gente não para não quarentena tá me deixando louco que eu tô até passando todas as roupas eu tava passando só roupa da Manu como vocês provavelmente já sabe eu não gosto de passar roupa e agora na quarentena eu tô viciada em passar roupa não tem nenhuma roupa que sai da máquina e do varal que eu não guardo ela antes de passar eu tô passando tudo roupa nossa roupa da Manu na verdade eu já passava né agora roupa nossa assim do jeito que tava aqui né do jeito que tá eu guardava agora nessa quarentena que não tem nada pra fazer eu tô gostando de passar roupa a roupa fica até mais prazerosa de se vestir agora vou passar essas roupas aqui jantar hoje tá por conta aqui da minha sogra ela vai fazer um caldinho né feliz aqui tem ó caldinho de feijão é Matheus acabou chegou aqui no mercado tem umas 20 minutinhos aqui só ele tá saindo pra comprar as coisas aí ele foi comprou aqui o bacon né é colando isso aqui linguiça calabresa aqui já tinha feijão preto porém o Matheus não gosta de feijão preto então a gente vai fazer aqui com feijão carioca né o caldinho que tal caldinho que minha sogra fez torrezinho cebolinha olha o copinho gente duro de páscoa da lol tô tomando suco de maracujá nele humm essa delícia tá meus amores tô passando aqui pra finalizar esse vídeo espero que você tenha gostado de ter acompanhado um pouquinho aqui da nossa rotina se você ainda não é inscrito se inscreve aqui embaixo pra ficar falei rotina né mas nós estamos totalmente fora da rotina comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito é me siga lá no instagram pra ficar pronta de tudo que eu posso também tá bom beijo beijo pra vocês amo muito vocês fiquem com Deus e tchau tchau até o próximo